Tiago Costa fez Dois Arranjos Lindos no Fim dos Tempos, que é um... Eu dedico essa música ao Júlio Cortázar, assim, eu acho, desde o início, assim, essa música, mesmo quando eu ouvi a primeira, o demo ali do Ginga cantando, é... Ela é uma coisa do submundo ali, que me lembra algumas coisas dele, o jogo da amarelinha, algumas coisas que você vê, assim, é uma inteligência sombria, submundo, assim, muito linda, assim, e o Tiago entendeu total. Música Nós somos muitos, todos sozinhos, andamos juntos pelos caminhos, Formamos todos a legião, e os nossos rastros largam lastros, soltam lodos, Nós somos todos, todos aflitos, de um lado os doidos, do outro os malditos, Com o fim dos tempos no coração, e pelos becos, pelas ruas, pelo mundo andamos sós. Pelas marés, pelos sertões, pelas cidades povoadas dessa terra andamos sós, Pelas galés, pelas nações, pelos demais campos de guerra para onde andamos, Pelos quartéis, pelos quartéis, pelas missões, e pelos quatro cataventos todo o canto andamos sós, E os menestres, pelas canções, já profetizam como santos para onde andamos. Abalete, pelos quartéis, pelas canções, e pelos fortes andacións, já profetizam como santos para onde andamos. Pelas marés, pelos sertões Pelas cidades povoadas dessa terra andando sós Pelas galés, pelas nações Pelos demais campos de guerra para onde andamos Pelos quartéis, pelas missões E pelos quatro cataventos todo canto andamos sós E os menestres, pelas canções Já profetizam como santos para onde andamos sós A ideia foi convidar, fazer uma formação abrangente De sopros e de cordas A gente teve um convite aceito Que foi outro presentão, que foi o quarteto Carlos Gomes Que é o quarteto formado pelo Cláudio Cruz O Alceu Reis, o Adoniram Reis e o Gabriel Marinho Esse quarteto somado a um contrabaixo Que foi o Ney, que é da Ausécio Virou um quinteto de cordas que a gente podia oferecer Para esses arranjadores Depois o teco, que toca toda a família das flautas e saxofones E o proveta, que toca clarinete e saxofone Além disso, na verdade, não são só os instrumentos Mas são os músicos Obrigado